Oi gente, como é que vocês estão meus amores? No vídeo de hoje, essa sobremesa aí, que o que ela tem de fácil, gente, ela tem de gostosa, muito simples e além dela as dicasinhas que eu espero muito que vocês gostem também, tá certo minha gente? Tem umas dicasinhas super maravilhosas aí no vídeo. Então gente, eu esqueci de gravar a introdução lá em casa que eu gravei essa receita hoje à tarde, já tô aqui na casa de manhã, já tô perto de editar aqui o vídeo e vim fazer a introdução com vocês, espero que vocês gostem. Gente, antes da gente começar a fazer os tipos brigadeiros, eu vou pegar aqui o morango, eu já piquei, já tá bem lavadinho, só tem uma caixinha de morango aqui. Aí como ele solta muita água e também tá bem madurinho, eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho de açúcar, não precisa ser muito não gente, só um pouquinho, eu vou colocar aqui por cima deles pra ajudar eles a soltar mais água ainda, sabe? Porque ele soltando agora, eu retiro a água e uso mais os morangos, mesmo que depois ele solte na sobremesa, mas não vai soltar tanto, tá certo minha gente? Porque o açúcar, ele ajuda a soltar mais a água. Então a gente vai deixar aqui e agora a gente vai fazer ali os brigadeiros. Sim gente, eu já coloquei as duas panelas aqui, porque aí eu já mostro pra vocês e aí a mexida vocês já sabem um pontinho, né? Aqui eu vou colocar nessa, uma de leite condensado da grande, vou colocar a outra aqui gente, porque um vai ser o... tá desfocado? É aqui. Não, tá bom. Porque esse aqui vai ser o preto, o outro vai ser o de leite em pó, tá certo minha gente? Mas vai ter um diferencialzinho nesses brigadeiros no final, tá certo? Não vai ser só os ingredientes do brigadeiro normal não. Aí colocou o leite condensado, aí eu vou colocar aqui, ó, aqui tem uma de creme de leite, aí eu vou colocar a meia aqui, e a meia aqui, tá certo? Agora, no de chocolate, que vai ser esse aqui, eu vou usar esse chocolate aqui, ó, ele é meio amargo, mas vocês podem colocar o ao leite ou misturar os dois. Eu não vou colocar essa... esse coisinha todo não, viu? Ele tem... 100 gramas, vou colocar aqui 3 tabletezinhos desse, já picadinho assim, porque fica melhor, né, pra... Deixa eu colocar mais um... mais um pedacinho, ó, mais dois. Porque aí também não fica tão amargo, né? Pra dar o contraste aqui. E aí só tá faltando nele a manteiga ou margarina, tá certo? Eu vou pegar uma colher dessa de chá, e vou colocar ela assim, ó. Tá vendo, minha gente? Aqui eu vou colocar logo também, que vai a manteiga ou margarina. Uma colher de chá também. Aí aqui nesse aqui só ficou faltando leite em pó, tá certo, meus amores? Eu vou colocar aqui, olha, duas colheres bem cheias, assim, de sopa. Pronto, aí agora a gente vai só em fogo sempre bem baixinho, até dar o pontinho, tá certo de brigadeiro. Não precisa cozinhar muito, não, depois que ele começar a ferver, não. Eu mostro pra vocês, tá certinho, gente? Gente, meus amores, você sentou, meu amor? Minha gente, olha só, depois que ele dá uma esfriada, aqui só tá bem morninho, quase frio, como ele fica, né? Não fica no ponto de enrolar, porque eu não deixei cozinhar muito depois que ele começou a ferver. Quando ele engrossou, começou a ferver, eu já apaguei. Aí ficou assim, tá certo, minha gente? Aí o segredinho aqui, nesse caso, eu vou colocar, olha, tipo, é, creme tipo chantilly. O chantilly sem ser batido, gente, deixa tão aveludado, gente. Fica um creme maravilhoso. Aí eu vou colocando assim, olha, gente, aos pouquinhos. Vou misturando até dar o pontinho da cremosidade que eu quero. Eu vou mostrar pra vocês. Ele já vai ficando bem mais aveludado, gente. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas pra mim, ainda eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu não quero ele tão espesso assim, sabe? Olha como fica aveludado. Isso aí é dica, né? Tanto pra recheio, creme de sobremesa, qualquer coisa, você pode acrescentar um pouquinho de... Do creme tipo chantilly sem estar batido ainda, que vai ficar mais cremoso e mais aveludado ainda. Pronto. Eu quero assim, olha, gente. Olha a textura do creme. Agora eu vou fazer isso no branco também, porque ele tá bem espesso também. Dá uma mexidinha aqui e vou começar a acrescentar também um pouquinho, aos pouquinhos, até dar o pontinho, pra ele ficar mais aveludado do jeito que eu quero. Pronto, agora a gente só vai montar. Olha, eu coloquei aqui os morangos numa peneirinha. Olha, gente, o tanto de água que ele soltou, né? Tão vendo? Essa água já não vai entrar na receita. Um pouquinho de água que ele ainda soltar na receita não tem problema, não. Mas essa daqui, olha, a gente não precisava na receita, né? Ia ficar muito avoado. Então, a gente agora vai montar, tá certo, meus amores? Tchau. 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 Tchau.